O evento de flashback é como se fosse uma festa de forró, uma festa como qualquer outra. Confusão sempre tem. Não, em Guajará não, em Guajará... Só se for em outro canto. Se alguém tivesse avisado a polícia, nada disso teria acontecido em Guajará. São pessoas mais maduras que vão pra esse evento, pelo menos lá em Guajará, né? Não sei como é que eu posso dizer em outro local, né? No caso do teu evento, especificamente do flashback, você fez no clube da PM, que é pra também não ter problema de confusão, né? Não, eu sempre fiz evento lá, né? Quando eu faço, faço lá e também... O cabra também não é besta de fazer uma confusão no clube da PM, sabendo que vai estar cheio de PM, né? O cabra desse não é tão burro assim. Também tem esse lado bom, né? Os próprios seguranças já estão lá, né? É uma média assim de uns 50%, 40% são militares que curtem flashback. Aí a pessoa já se sente em casa também, né? E protegido também, né? E hoje nós vamos falar então agora do evento de flashback. Quanto tempo demorou pra você fazer aquela festa? Aquele evento, 6 de abril, quando foi final de fevereiro, eu falei... Naldo, vamos fazer uma festa de flashback. Vamos fazer uma festa de flashback aí, vamos comemorar esse pista máxima que nunca teve um aniversário, que nós já távamos fazendo 6 anos. Ele pensou assim, ele achou que tava perto, também achei que tava perto. Eu falei, não, a gente tem dois meses, a gente vai começar a correr atrás de patrocinadores pra poder ajudar no evento. Que é isso que eu queria chegar. O Guajará também tem, quando você chega assim, tem um patrocínio, o cara que te ajuda, dá uma ponta. É difícil, mas eu acho que deve ser a crise, né? Que deve estar pegando todo mundo. É, deve ser uma crise mesmo, porque aqui em Porto vai estar uma crise danada. Tu vai ali no shopping, tá lotado. Tá lotado o shopping. Você vai final de semana, as bocas de fumo, tá lotado, tudo lotado. É uma crise, é uma crise danada. Porque eu falo assim, não é só Guajará, é no geral. Porque você, pra fazer um evento, você conseguiu apoio e você não consegue. Mas na hora que você tá lá, o cara, ei, pô, cadê meu ingresso? Fica uma coisa, ajudar que é bom não, né? É desse preço. Mas conseguiu, conseguiu. Consegui o apoio de alguns que justamente foram muito benéficos, né? Que justamente com eles, só tínhamos vários brindes, né? Gratificantes, né? A tendência da festa era justamente dar de presente aos amantes do flashback. Então, ele curte os flashbacks. Ou seja, tá aberta a porta pra eles ir pra qualquer flashback. Né? Grupinho A, né? Grupinho B. É os amantes do flashback, porque eles curtem o que já passou, o que viveu e que ficou marcado em nossos corações. DJ é uma raça complicada. Mas tem algum aqui que ficou com raiva de dizer, não, essa é a festa original do flashback. Não, essa é a verdadeira. Você considera a sua festa a original? Não, negativo. Eu não tenho esse lado, não. Eu considero apenas um evento de flashback pra agradar o público que gosta de flashback. Eu não sei se por esse lado a gente costuma ser um pouco diferenciado. Por fazer o que a gente gosta, né? Mas olha, o Vando tá sendo muito modesto, que eu vou dizer uma coisa pra você que eu estive lá e eu vi. Porque foi surpreendente que ele, um público que, como eu disse no início do primeiro capítulo, cara, caiu metade do céu, velho. Metade do céu. A lama era na cintura. A mulher foi de salto alto, mas na realidade é no trampolim pra ela passar no meio da lama mesmo. Porque mulher, a mulher é vaidosa. Ela bota aquele sapato, ela corta dois dedos do cabelo e quer que o cara perceba, né? Não, pode ficar a vontade. Ela tá aqui, tá indo. Mas eu tô mentindo, né? Ela corta dois dedos do cabelo e quer que o cara descubra que ela cortou dois dedos do cabelo, né? A chapinha, pra não pegar chuva. Isso, isso. Na nossa época, o homem e a mulher passavam trinho ou então neutrox. E aí, da passagem debaixo do braço, aquela que ainda tem lá na Bolívia, um tamborzinho, ele metia dois dedos pra passar debaixo do sovaco. Não podia passar muito que mancharra a blusa, não podia passar pouco que ficava fedendo. E a chuva foi tão forte, tão forte, pra dizer, esse ovo foi horrível, horrível mesmo. Guajarabirim, é inexplicável ali. Uma chuva, ela estará qualquer evento. Eu não queria falar isso porque esse é o canal do Dr. Silva, mas se eu botar fantasia e vou em Guajará, vocês vão ficar surpresos, cara. Se botar fantasia, se eu for lá de Vaila Sabida, acabou, velho. Eu achava que Porto Velho alagava, mas Guajará fica debaixo da água. Meio mão, água no pescoço, mas vamos falar da festa, hein? Atenção, Guajarabirim, não deixa eu ir com o Vaila Sabida em Guajará, em época de chuva, que eu vou fazer rali, hein? Eu vou fazer rali, mas vamos falar de flashback, que é melhor. Eu vou falar, você é servidor público, você não depende do flashback. Tem uma mulher que te acompanha, gangueira. Tem uma mulher que sempre tá do seu lado, gangueira. Ela divulga o teu evento, ela sai no zap zap, ela chama os amigos. Ela ameaça os amigos pros amigos ir, velho. Tô mentindo? Não. Então, ela ameaça, ela fala, olha seu fim do ego, você vai na festa do meu marido, senão você vai se arrebentar. Tô mentindo? Não. Então, é isso, é uma mulher gangueira, é uma mulher parceira. Você não depende disso? Já sentiu vontade de desistir disso? Na parte de flashback, não. Mas de fazer festa? Às vezes dá sim, né? Porque a pessoa tá com monta, desmonta. O pessoal que tão curtindo a festa não imagina o trabalho que dá montar pra tentar agradar o público. E às vezes ainda é criticado, né? É verdade. Porque, ó, eu falo sempre nesse canal que você, quando vê o evento, bonitinho, você vai lá, ah, a cerveja tá quente, leva gelo, fim de uma égua. Tá calor, leva um ventilador. Pô, o cara que só sabe reclamar, pô. Ele vai pra noite, vai pra curtir, vai pra aproveitar, absorver a coisa boa. Você reclama, você não sabe os bastidores. E eu vou mostrar pra você agora uma imagem exclusiva que o Wanda não viu. A gente chegando no evento, a gente mostrando a dificuldade desse evento de flashback. Foi um sucesso tremendo, e você vai ver agora. Hoje eu estou novamente aqui em Guajaramirim. A gente veio pra uma festa retrô. Festa retrô, aquele flashback da melhor época. Uma pequena participação. Toda apresentação de Dr. Silva é sempre um desafio. Tá caindo metade do céu. Muita água, chuva demais, demais. Alagou a cidade de Guajaramirim. Seis anos do programa de rádio, que é o maior sucesso aqui em Guajaramirim. Vou mostrar pra você aqui, as pessoas que estão aqui. Tá o Jonathan. Jonathan Menescal. Tudo bom, Jonathan? Tudo jóia. Foi bom a viagem? Maravilhoso. Ele não errou um buraco. Está aqui, Charles. Tudo bom, Charles? Ótimo. Jonathan, ele tem uma pequena empresa que é uma das melhores do mercado que fica na zona leste de Porto Velho. A pequena empresa que faz uma diferença grande. Grande, que lá vocês fazem prótese. Fala aí o que mais. Faz educação, restauração, pesa e outras demais coisas. E você que está curioso, o nome desse local é? Odonto Menescal. Odonto Menescal que fica na Amador dos Reis, com o Amazonas em frente ao... Ao NISP, né? É, ao NISP, né? O NISP fica ao lado do irmão pessoal. Pronto, então... O famoso IG Shopping. O famoso o quê? IG Shopping. Atenção você aí que é proprietário, já fizemos o jabá. Porque aqui a gente está fazendo a propaganda da Odonto Menescal. Lá você parcela, como é que você faz lá? Parcelamos até em três vezes sem juros. E com mais parcela, tem um dinheiro da máquina. Você que está precisando de prótese, extração, se você está precisando daquele trato na sua boca, você leva uma bicicleta, o quadro da bicicleta, a roda, a sua mãe, a sua sogra, ele negocia qualquer coisa. Odonto Menescal, ela é assim. Você negocia direto com o proprietário. Esse negócio de... Ah, eu estou sem dinheiro. Para, desde fuleiragem que isso é migué. Que tu fique tomando lá no bar, lá, miserável. Na hora tu não tem dinheiro, mas lá tu gasta uma fortuna. Então está na hora de você ajeitar os teus dentes. Eu não sou muito de fazer propaganda, e você sabe, mas eu só faço de que é bom. Odonto Menescal, José Amador dos Reis com o Amazonas. Vá lá. Está sem dinheiro? Vá lá, negocie direto com o dono. Sorriso é a identidade do ser humano. Jabá feito. Vamos para a festa. Choveu bastante em Guajará e Mirim. Olha só como é que ficou o local. Para a galera todo presente, a gente já vai lá mostrar para você como é que é esse evento. Eu sempre gosto de fazer diferente dos vídeos daqueles carinha que faz aqueles vídeos todos bonitinhos. O cara mostra lá a festa toda bonitinha, já a iluminação montada e tudo. Mas ele não mostra os bastidores, que são as dificuldades. Porque quem realiza o evento para fazer uma festa bonita, tem todos os bastidores. Você que chega no evento, o evento está bonitinho, iluminação e tal. Mas tem toda uma galera que trabalha por trás. E é eles que eu quero parabenizar nesse vídeo. É segurança, a organização, principalmente o DJ Bando. Eles ralaram bastante para fazer uma festa bonita. Teve uma hora que ele ficou até meio tenso, né? Triste, né? Mas a gente confia no nosso trabalho. Porque quem conhece Dr. Silva e quem conhece o programa Pista Máxima aqui de Guajará sabe que é sucesso garantido. E a galera veio todo para prestigiar essa festa. Bora e bora, vem. Se aparecer uma casada, eu vou pegar. Eu vou pegar as casadas e vou arrochar. Se aparecer uma solteira, eu vou pegar. Pegar só as solteiras e vou arrochar. Se aparecer uma separada, eu vou pegar. Pegar as separadas e vou arrochar. Quem tá de bobeira, eu vou pegar. Quem tá de bobeira, mas eu vou pegar. Eu vou, eu vou, eu vou pegar. O Wanda não viu e não tá vendo também. Ele só vai ver depois de editar. Ela gostou que ela é que propaga, né? Ela é teu carro de som, ela é a rádio, ela é a TV, né? É isso aí, ó. Gangueira, gangueira, gangueira. Você é daqui de Porto Velho, mulher? Sou. Qual é de qual bairro aqui? Também, do mesmo dele. Ah, lá do Tranquedo? Morar ali perto da faculdade Harvard, Rizoleta Neves? Do lado de casa. Do lado de casa. Você pegar a vizinha, velho? Meu Deus do céu. Festa de flashback. Vamos lá. Essa é a primeira? Essa é a primeira de flashback que você faz? Não, flashback já teve outras participações já. Eu acredito que uma... Não, mas que você realizou essa? Essa é a primeira, não? Direta foi, né? Que é o Pista Máxima, né? Já teve outras com o Clube da PM, já. Já teve outras que já veio já a original, né? Com o Daniel Campos, o Anderlan, que foram lá em Guajará Mirim também. Original? O que o Daniel foi fazer lá em Guajará? Pois é, ó. Ele é original. A fé. O maior pirateiro do Norte é o original. Desculpa aí, tá, Daniel? Não, o Daniel é meu amigo. Um abraço, Daniel. O maior pirateiro e era o original. Não entendi essa. Depois é eu, hein? Que coisa. É cassete ainda, né? E bota cassete nisso. Daniel, um abraço. O Vanderlan, quem mais esteve lá? O Newton Itália, da Zona Sola. O rapaz manja muito, principalmente de flashback. Ah, você como gangueiro e essa gangueira pegou a gangue daqui e levou lá pra Guajará. Isso. Mas só no inferno mesmo. Inclusive, né, eles não me conheciam aqui de Porto Velho, né? Porque eu era aquele DJ da toca, né? Ou seja, aquele pequenininho que tocava só aniversário, evento... Ficava só na sombra. Só na sombra, que admirava muitos ainda, né? Então pra você foi uma surpresa. Você ouvia Daniel, Vanderlan, e aí do nada você estava levando os caras pra tocar. Foi um choque. Na verdade, convidado pra tocar por eles, porque eles me conheceram através do programa Pista Máxima. Aí chega lá uma coisa que eu nunca toquei, né? Que eu fui tocar, o quê? Anos 80, né? Nunca dominava isso aí, né? Porque é uma música diferente, né? Que ela não dá de sincar, ela descompassa, tem que ir arrumando no pitch. Na realidade, o cara tem que ser DJ. Calma, respira que isso aí fica pro próximo bloco. O próximo episódio, você vai ver. Você só descobre que você tem um público que a festa é sucesso quando ela te dá trabalho, irmão. Se o negócio tá facinho demais, pode contar que a festa é roça. Foi uma festa maravilhosa, uma festa muito boa. Não é por eu estar presente, não é por o Vando ser meu amigo, por medo dessa gangueira que tá aqui do lado. Essa é a verdade, sei lá, se a mulher vai voar aqui na câmera ou coisa parecida. Mas você continua com a gente no bate-papo e vem o final, a última parte. Eu te convido pro próximo episódio com o DJ Vando Brasil aqui no canal Dr. Silva. Deixa o joinha, o comentário. Não é pra enrigar não, miserável. É simplesmente pro YouTube saber e as pessoas começarem a ver mais e mais desse conteúdo, tá bom? Forte abraço, até a próxima. Então vá, senta, senta, senta que cansei de sofrer. Eu peço desculpas se foi eu que falhei. Eu só lamento, não quero sofrer. Do coração. Eu só lamento, não quero sofrer. 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 Tchau, tchau.